Coisa sobre processo seletivo que eu aprendi trabalhando em RH. Número 1, o profissional de RH não é o seu inimigo. Ele também precisa fechar a vaga, ele também tem pressão, tem prazo para entregar. O mundo ideal é que feche com você, é menos trabalho para ele. Parece que não, mas isso pode mudar um pouco a tua postura, de saída defensiva e ser um pouco mais relaxado na entrevista, o que vai te ajudar. Segundo ponto, na minha visão, mais importante do que passar é ter uma boa conexão com esse recrutador. Às vezes aquela vaga não dá certo, mas ele consegue te indicar para outra ou até para outra empresa. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez enquanto candidata. Terceiro, excelentes candidatos são reprovados. Isso por várias razões, tá? O gestor optou por outro candidato, ou o RH avaliou que aquela gestão com aquele profissional não daria certo, ou que o que a empresa pode oferecer é abaixo do que aquele profissional está acostumado. Eu sei que na hora do desespero a gente acha que topa tudo, gente, mas na prática organizacional é bem comum em três meses depois esse profissional que está acostumado a um outro patamar ou a uma outra função, uma outra realidade, ter dificuldades na adaptação. Isso acaba se tornando um problema para a empresa, problema que empresas de modo geral vão evitar. E, ó, estatisticamente a gente tem mais chance de reprovado que te passar, porque numa fase final vão ser três candidatos para uma vaga. E eu estou te falando isso para você saber que reprovar num processo seletivo não significa que você é um mal profissional.